Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Deu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Solta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero ir fundo lá na emoção Eu quero ir fundo lá na emoção Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei E chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Solta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Solta-se 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 O que é isso?